Salve rapaziada, passando no início do vídeo só pra agradecer o seu like e sua inscrição E se você tiver um clipe muito bom, um clipe de qualidade, levando no mínimo 3 cara aí ou 4 na ranqueada É só me mandar lá no Instagram, me segue né tropinha e manda lá o seu clipe que eu tô fazendo um compilado pra divulgar vocês Então essa é a minha forma de retribuir, então tem que ser um clipe de qualidade aí pra mim poder fazer esse compilado e divulgar você que vai tá fazendo essa mitagem Beleza galera, tamo junto, fui Se estiver ocupado não é tropa, se estiver ocupado não faz rouba não Descubra, vai me chá em mim Não, não, não tava pegando a minha Dei dois tiros lá nele Vou pegar o lançador pra ir então, Xerinho, pro lado esquerdo é a casa de madeira Aqui tá onde, Xerinho? Tá na minha frente, eu vou ver se consigo pegar a torre Cobre aí, cobre aí Peguei torre, trapa, peguei torre, se conseguir recuar, recua Eu rochei caminhão Pô, já tô fisico, me viu Tá, eu acho que tá caminhão né, Xerinho, vou estourar o barril aqui, aguenta aí É que eu estouro? Vê se tu consegue juntar aqui comigo, Xerinho Tem dois casa aéreo, né? Tem dois casa aéreo, tá com a madeira No meio daqui é a direita Eu vi dois casa aéreo e o que tá aí com vocês Acho que eu não consigo juntar Não consegue juntar? Tem outro vindo casa aéreo Chegou outro casa aéreo, não tem ninguém Tá, Nuda, consegue sair daí e voltar? Consegue sair Tenta voltar na outra casa de madeira, voltar um pouco Eu acho que consegue vazar aqui Qualquer coisa abaixo que a gente tá já Tá suave também Ah, mas que mentira também Tá pra salvar? Vem, vem, vem Tem um fangueado, viu, casa de madeira Nem para, nem para Só vem Oi? Fechou, mano Eu, o Astro, o Nobru e o Nuda Vai lá tu, o Nobruzeira Tá mandando mensagem lá, criança? Andei E aí, o que você tá pegando pra mim? X-Traininho, eu, tu, o Astro e o Nuda Rapaz Primeiro de quatro bui, hein E você monta o que, ó, a seleção pra jogar É, X-Traininho Tá brincando Aqui a gente já vai pesado E aí, Nuda Visão, Nuda Você gostou da piada lá, né, pai? Piada Pegou essa daí, você tá ligado Tem essa dancinha aqui, ou o Astro? Tem, tem, tem Fez, tem Falando em dancinha, você viu que eu lancei a brava, né, X-Traininho? Ah, eu vi naquela, depois do lance eu vi, hein É, moleque Ah, vocês aí esperam então O seu bandeirão também como Mas é nóis então Quando o cu aí se dá um salve Beleza, Nuda Acabando, acho que acaba daqui a uns 15 minutos, 14 Já, já Aí eu tenho aviso no alto Tá jogando aqui também Demorou, demorou Vou ficar aqui na calda de baixo aqui hoje, X-Traininho Fechou, fechou Beleza Valeu, valeu Boa sorte aí, troca Tamo junto Deixa eu passar Boa, moleque Vem O TAP tá rodeando, cuidado É É Droppou Droppou e tu? Aham A gente sai daí, Astro Vou meter o pé, mano A esquerda, vem Três Pra eu caçar, mano Meu Deus do céu Chequei que eram dois caras só, mano Eu ouvi barulho de um carro O sangue tá ativado O sangue tá ativado Mano O que? Tava assistindo na hora que a live do NoGru Na mesma hora que ele falou ele, ele se falou também Caramba Com risada Eita Ai, na bilheta ele Fiz isso Com praga, gosto É Vou atuar um, menino Eita Não Fiz Finalizaram um, trapando um Jogou muito hoje, mano Vamos ver Maria, doido Vem na Laude Completo Lá vai o Laude Ponto, interrogação Ponto, interrogação Ponto, interrogação É derrubado Tá sendo um salvo ali Pelo Laude Interrogação Exclamação Ponto Interrogação Exclamação Exclamação Interrogação Interrogação Ponto, exclamação Interrogação Interrogação Trapa, bora que bora É, mano Só tem mais seis, não Cinco vivos fora Eita Tá safe, tá safe Só vai, tio Tipinho, colégio, eu quero ver, mano Após ele morreu, pauper ali Tá jogando muito time aqui, hein, tropa Nossa senhora Kill, ponto, exclamação, interrogação, interrogação Quem será, tropa? Quem será? Que me dá longe, grande vivo também Olha lá O granadinho cantando Não sei, mano É, meu pai Ah, galera, eu gosto de cabelo curto assim, mano Só que quando começa a crescer Fica estranho, entendeu? Depois que cresce, aí beleza Só que quando começa a crescer, fica estranho 4v4, será, tropa? Eita Lá vai o ruxadão da Laude O cachorro, muita bala em um Não conseguiu derrubar Olha a cara cantando Só falta um 2x1 Vai levar Da Laude É, boia 9, 10 Puxa no bruxo ali Não, mais 9, 19 Mais um, 20 Mais 9, 29 30 39 40 49 kill, tropa Pelo amor de Deus, mano Tem que ir Agora vai aquele time com a gente Parece que tem que ir com a gente Croiss Aham Parece que tem que ir Cara, ele quer calcita Se a gente vai montar aqui Ah, acho que parou A gente quer, no machado? Não tem não Não precisa falar janelio, janelio Boa, boa, boa Vai com a marca Vai com a marca Marcar no celeiro Meio da celeiro Deve ser pra ir Com a cruz a gente faz balão Vem Já é, criança Descendo no lado da pedra Marcado 330, tropa Pegou a casa na animadeira Tem outro na pedra ainda Vai querer passar, hein 2 na pedra Ajei muito lá Astro Aí O Nica Marca lá, ô Noda Se passar Eu vou pré-fire hoje Aham, tá só no pré-fire ali Peguei Tem mira aí não, Astro Peguei a pote Sharing tem sorte Mas respeita a história, tropa Porque o pai tá matando também Não, eu ia falar isso daqui, mano Se vir mais um lance Daí é do novo, mano Tem como não O maluco tá bravo, tropa Eita Eu ia virar Dá uma like agora Ah, 2 pote Dá pra marcar as caras, tropa Se a gente presta a rotacional depois, hein Mano, já elimina e sobe A gente tá lá, mano Acho que fica comigo Tô dando um cover aqui, mano Caralho Vamos chá na escala Depois a gente sobe pista, mano Se não, espera ele vir, mano Se não, espera ele vir A gente vai comer a pista depois Tá subindo Subindo é só combar Subindo é só combar Mano, eu deitei um Deitei um Tomei da ponte Tomando em cima Tomando em cima Esse é outro time, não, tropa? Deitei, deitei Eu tava correndo pra trás É outro time em cima É outro time em cima É na pedra É na pedra que eles são Mano, eles não paparam Meia kill não Acho que é o mesmo time Não papou meia kill dentro do gás Como os caras subiu, mano? Aí, ó Contou meia kill Tá, então vamos Vamos ter que rushar aqui, mano Rushar celeiro Mano, se quiser dá pra agressivar Tá ligado, Xarinho? Porque pra subir aqui é tenso, mano Isso dá de bocal Vamos lá, vamos voltar É, vamos fazer o celeiro, tá ligado? O celeiro, vem Madeira Tô deixando casa de madeira agora Encostou agora Tô com gelo pra caramba, hein, mano Tô com gelo, hein 3K, pra DT1 Boa, salvaste, levando lá É preciso, viu? É, eu realmente preciso, né Tem um pistola também Mano O cara de cima tava trocando Não foi, né, Bruco? Tu falou? Foi, aham Mano, esse cara gastou muito Tem pista, tem pista Pista não vai lá, não Tá, a gente vai ter que hypar esse time E pegar as paçoca Esse time aí Pista tem Mano, Xarinho, vem de cima Vem aqui de cima Se você jogar um lance Lá você mata os quatro Tá onde? Tá onde? Na cerca Lá na cerca Na cerquinha, certeza? Aham Xarinho, não fica na minha frente não Fica na minha frente não Faz um barulho É a VK aí, é a VK Vamos ver, um Puxei, Xarinho Vai, vai, troca Vai, pode ir, pode ir Vou gastar tudo, vou gastar tudo Vai Vai, 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 vai Só vai Boa, boa Pega a visão A Tinico tá no morro da direita Morro da direita A gente vai pegar as paçoca, beleza? Pila aí, Astro Mano, eu acho que a costa tá descendo, Xarinho Aí, ó Carro vindo, carro vindo A Tinico de carro Ó, troca Vai pra esses caras Bora, bora, bora Vamos ter que pegar as paçoca Vem pela direita Isso, pela direita Vou ver essa drapa aqui Comba, comba, comba Trilíquido Comba, comba Boa, finaliza, finaliza Finaliza, trapa Estoura gel, estoura gel Comba, comba, comba Pode combar, pode combar, trapa Comba Tô avançando, tô avançando Vem comigo Vem muito outro Tá avançando, mano Espera aí Vou ver o drapa aqui, trapa Se for, lança Dá, tá nos caras já, mano Quer avançar a tua gel ou não? Vai, vai Tem que avançar o gel Cuidado pedra 15, galera Cuidado pedra 15, hein Agora vou ter que ir lá Foi lança? Foi vocês? Não, dois e quatro Tira ela pra esquerda, Nuda Tira ela pra esquerda Então salva Vou botar Não para, não dá Boa, boa, boa Vou botar outro, Nubro Vou botar outro Ah, que pique Tá de lança eu, Nubro Pegou o pezinho pra chegar um A bala lá De capa lá, charinho na pedra Tô só rilando, mano Vamos ter que envelhecer É dois na passada É dois na passada Bora, Nubro, bora, bora Três é, Scott, pô Scott, pô Ó, tomei um capa, mano Trilhões lá, charinho Boa Boa, moleque Caramba Essa última barra aí Eita, não tem a gelo Foi boa, Nubro Terceiro, macho Pegamos o terceiro, eu acho Caralho, amassou Os caras da pedra ainda de cima, pai Isso que tava combando nosso gelo, charinho Os caras pararam até já atirar, pai Papo reto, mano Pô, última barra da escava Não pode, tropa Quero ver no if A última bala foi aquela Ei, vamos lá Tira A lança voltando É lá, de novo Ele ganhou a primeira? Ganharam É, o misterioso tá insano Trapé Fala mais do homem, família E aí, fiquei sabendo que ia rolar uma festinha hoje Pra nós, qual foi? Que festinha, mano Eu não tô nem entrando lá na City Sabe quem falou que vai colar a partir de segunda, mano? Serol mandou mensagem falando que vai colar lá também É, então A partir de segunda eu já começo a fazer um conteúdo maneiro Vai ser muita resenha, mano Esse final de semana eu só entrei pra tumultuar, PH Pode ter certeza, mano Vou levar você dos picos lá que você não vai entender nada Ah, vai Pega a câmera rasta aí, trampa É, daí eu vou sair aqui Tô treinando no emulador, filho Tô tentando conectar aqui e configurar as paradas Vamos ver se passa um conteúdo legal pra rapaziada Daqui a pouco tá o PH aí Drapa duas op aí É Tu vai pegar um, dois meizinhos assim, tá ligado? Como tu tá acostumado com o PC já Você vai ver que é totalmente diferente, tá ligado, mano? É, eu vou tentar, mano O pessoal fala que do começo é difícil, mas depois arrebenta É, depois É, não É, rapaziada Boa noite aí, mano É, não Valeu, PH Esse astro aí é bravo também É o novinho, não é esse moleque aí? É, 10 anos 10 anos de idade dele 10 anos? 15 anos de idade dele Quantos anos esse astro aí? 15... 14 Ei, mas veja Da vinegar do tourzinho Vamos tirar esse x1 depois aí Vamos ver Eita Eita É... É jogador x1, hein Já quero ver Vamos fazer o conteúdo aí É, tá no jogo Toma, valeu Valeu Valeu, valeu Faz tão uma pedra na cabeça essenão Ôtır negro Nossa, ele vai pra frente sozinho, mano Deitado da entrada. Boa. Você garante de ruxa lá, não, bro? Assim, com esse loot? Bora, porra. É, agora. Quero dropar logo. Tá de 12 nova aí, Noda? Não, tem gelo lá, tropa. Olha ali em cima, não desce agora, não. É lá na garagem, desce o carro, não. Se a gente ruxa lá, a gente vai tomar sanduíche. Vem à esquerda, vem comigo, vem comigo, continua. Vamos entrar na dungeon mesmo, tropa, só vem. É. Tem, 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 já ruxa, já ruxa, tropa, já ruxa, aqui, ó. Um tiro, um tiro marcado, tropa. Descapa, deitei dois. Matei, 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 era o mundo da FIA. Boa, tropa. Boa, porra, assim, mano. Tem skip um, seis, dois aí. Calma aí, calma aí. Vila ainda, bro. Sem gelo, sem gelo. Tocou um só. Pega desde aqui, ó. Ah, não, não. Porra. O tropa vai cair em cima da garagem. Que tropa é esse aqui, ô, Charinho? Eu acho que fica... Levantei, Astro. Que tropa, tropa. Eita. Se não vem, a culpa é do Nobro. Ah, tá. Que merda, mano. Tá morrendo. Cai pra baixo, bate o Z-Castro. Meu Deus. Ninguém viu isso não, tropa. Ninguém viu isso não, tropa. Esqueça. Pega aí, mano. Eu vi dois, eu vi dois. Eu vi dois também. Caralho, caralho. Tomei um tiro de alfa, de 200. Foi lá da garagem lá. Tem cara do outro lado. Tem cara da direita, tem cara da direita. Vila aí, vila aí. Vila aí. Tá, tropa. Vamos ruxar negativa, mano. Não tem, não tem. Vou pegar negativa. Dependente do que tiver. Vai ser negativa. Bora. Eu vou pegar... Vai, Astro, Astro, Astro. Prepara. Nobro também, vai. 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 É, outro squad, outro squad. É, não. É, um squad só, mano. Puxou, tá no seu Jair Verde, viado. Caralho, meu jogo saiu, mano. Ai. O ralo tava próximo. Mano, eu tomei um. Pode ter ele vir na hora que ele estiver ruxando. Boa, boa. Não vou nem chegar aqui, mano. Não é nem para... O problema é o tema da ir das costas pra box. Olha lá, ó. Tá dando a c... Tá dando a... Não cai nessa. Ele quer dar a cara pro outro da... É. É, boa, boa. É a op, né? Carro 98 não. Tomei 150. É a op, é. Olha lá, sai eu. Tem um, né? Tem um, né? Tá, tem um, tá, tem um. Tem de 50 da unha. Ah, pra fora o McQ. Pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro. Pega o carro, pega o carro. Ah, só tem um, só tem um. Vai, 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 vai. Vou descer nessa negativa aqui, Lé. Beleza. Olha o cara lá, o cara lá. 50. 50. Só joga na direita, na direita, na direita. Puxiu nele. Mataram, mataram, mataram. Mataram, mataram. Tem um fora do gás lá aí, não tem, não? Vamos morrer pro cara, vamos morrer pro gás, vamos morrer pro gás. Olha lá, Nath, vai ali. Jogou gelo. Quebra o gelo, quebra o gelo lá. Boa. Tudo sem gelo, tudo sem gelo. Cuidado esquerda, Brabó. Cuidado esquerda. Direita, direita, direita. Mais esquerda, Lé. Viu gelo. Vai cair, Lé. Mano, ninguém pode... Cair não, não vou cair não. Tô sem gelo, sem gelo. Varela, quase que lança, pelo amor de Deus. Junta, junto comigo, junto comigo. Bora, bora, bora. Tô com uma granada aqui. Capa nesse aí, nesse aí, nesse aí do gelo. Vou jogar granada já. Porra, mano. Meu Deus, esse carro tapalhou tudo. Vai, 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 vai. Deitei um, capa. Vai, vai, vai. Já deitei um. Boa. Boa, garça. Boa, garça. Isso, porra. É isso. Ah, mais outro no gelo aí. Boa. Isso, porra. Isso que eu gosto de ver nesse time. Boa, cara. É isso. Derrubei um. Boa, boa. Onde é, já? Óbvio. Ih, tá viajando aí, né, Nuda? Rapaziada, rapaziada. Tava viajando aí, Nuda. Ah, gadão. Ah, no gelo. Estouro o cara agora. Estouro o cara. Ele é isso. Morreu. Um tiro ele. Deitei. Boa, Nobru. Vem comigo, Nuda. Nobru, fica embaixo. Olha a paçoca. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. A Mecta, porra. Só mantém. Já não entendi no moço. Não bota a cara, não, mano. Já passei para as ideias uma vez. Não estou sem capa. Porra, mano. Mano, esse cara está chato, Nuda. Cuidado aí, mano. Vai, salva ele. Derrubei o cara. Porra. Dobrou. Espera aí, nobru. Espera aí, nobru. Vem. O cara lá de cima vai segurar a gente, mano. Se quiser ir pela negativa do morro esquerdo. Não, já encosta a casa de madeira, já. Aí. Já estão segurando. Tem quanto de gel aí? Tem quanto de gel? Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem em cima, mano. Bota a paça aqui, meio que. Fazer gelo, calma aí. Vai indo, vai indo. Descendo. Não, não para. Não dá dentro, não, bro. Não dá dentro, não, não dá dentro. Não dá dentro. Eu ia fazer o maior coisa que eu queria fazer, mano. Mas acho que eles não vão marcar, Nuda. Já desce, já desce. Já desce. O cara da casa lá está marcando. Vem lá por baixo. Deixa eu ver se os caras vem vendo. Vamos tentar passar, não. Ah, morri, morri, Nuda. Morri, morri. Vamos fazer. Lá, Nubro. Olha isso, mano. Tchau. Deitei lá. Deitei o marcado, deitei o marcado. Deitei o marcado, já. Deitei, mano. Não sei se os caras estão. Vou se tiver cara aqui, meu irmão. Boa, 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 boa. Caralho, Lute. Tá patado. Eu não vou dar aqui pra esses caras não. Não, não, não. Mano, os caras saí lá daquela casa da pedra. Não, safe na frente dos caras, tá vendo? Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Eu ia morrer pra esses caras pra mandar um salve, mano. Porra, tá de sacanagem. Dentro do gás, família. Tá de cima no morro. Os caras precisam de descer pra vir atrás de nós. Isso é louco. Não existe isso aí, não, prova. Aí chega na Copa. Faz nada. Passar tranquilo aqui, ó. Esses caras ficar marcando em cima. Eu ia pegar o estrela ali. Então, esses caras ficar marcando em cima. O time de baixo achou que nós já tinha avançado. Nós ia pela costa dos caras. Tranquilo, pai. Tranquilo. Vocês que mandam, amaldiço. Tchau, tchau. E aí